O participante do Festival Comitário Rabilau lamenta o atendimento da Comissão Organizadora. O participante do Festival Comitário Rabilau lamenta o atendimento da Comissão Organizadora. O participante do Festival Comitário Rabilau lamenta o atendimento da Comissão Organizadora. O participante do Festival Comitário Rabilau lamenta o atendimento da Comissão Organizadora. O participante do Festival Comitário Rabilau lamenta o atendimento da Comissão Organizadora. O participante do Festival Comitário Rabilau lamenta o atendimento da Comissão Organizadora. O participante do Festival Comitário Rabilau lamenta o atendimento da Comissão Organizadora. O Festival Rabilau é a quarta cala na Bielóquia Russa e o Presidente da República do Zé Ramos Horta, no Enseira e a sexta cala na semana nenhuma. O Festival Rabilau-Tinang Neho Tema, promoção turismo Timor-Leste, orihalo celebração vibrante a bairrança cultural, tradição, no beleza natural Timor-Leste Nian. Santina Simões, Agostino da Costa, Djemém.